O quadril, ele se apoia sobre a curva. O apoio do quadril é... A maioria das pessoas, o quadril está assim. A parte da frente, para baixo. A parte de trás, mais elevada. E a lordose, essa curva aqui. Então, a partir do momento que a pessoa está em pé, ou, quando a pessoa está sentada, o ângulo de curvatura é esse aqui. Uma pessoa que está sentada. Então, o que acontece? Os músculos da coxa, eles têm que estabilizar o quadril para manter o troco. A musculatura, ela vai se incurtando nessa posição. Anatomicamente, não teria nenhuma limitação. Mas quem consegue fazer isso? Colocar a perna assim? Só a bailarina. A bailarina consegue porque ela tem uma elasticidade muito grande. Agora, o comum das pessoas é sentar ou estar em pé. Só que, quando a pessoa está sentada ou está em pé, que o quadril está apoiando, está sendo apoiado pela coxa, o quadril, ele geralmente vai fazendo esse movimento. Ele vai inclinando para frente. Essa musculatura sustenta aqui, aqui. E a lateral do quadril vai ficando curta. O quadril vai tendo essa inclinação. E quando o quadril está apoiado sobre a coxa, ele faz essa inclinação, ele vai pressionar a coluna lombar de baixo para cima. Então, ele vai causar pressão aqui, aonde saem as raízes neurais. E a maioria dos pacientes que eu atendo hoje, eles têm deslocamento nas vértebras. Depois nós vamos identificar isso daqui. Mas o quadril, ele inclina para frente e ele vai fazendo uma projeção das vértebras lombares para frente. Então, as vértebras vão escorregando. Dentro da coluna, existe a medula. A medula, que é essa parte amarela aqui. E dali saem raízes neurais. Então, a partir do momento que o quadril pressiona de baixo para cima, comprime essas raízes. E as vértebras deslocam, comprimem a medula dentro da coluna. Isso vai gerando alteração na condução dos estímulos, na comunicação que tem do cérebro, para os membros inferiores. Então, para a sustentação de tudo que está do quadril até lá embaixo. E se aqui enfraquece, enfraquece tudo para cima. Você vai perdendo sustentação. E aí E aí E aí E aí